Você sabia que a gente tem mais de 20 tipos de placa diferentes para a gente usar em cada ambiente? Você precisa entender as vantagens de usar a placa correta em cada ambiente. Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Estou nesse mercado, ó. E o que eu estou mais vendo é lançar materiais e produtos diferentes nesse mercado da construção a seco, construção industrializada, construção pré-fabricada. E se você não se atualizar, se você não se manter, um recado que eu posso te dar. Meu amigo, você vai ficar para trás. Outra coisa que você também pode fazer para não ficar para trás e ajudar também a te ajudar nessas partes de inovações, novidades no mercado. Entra para a minha lista VIP do WhatsApp agora, clicando aqui embaixo. Você vai ver um link no primeiro comentário do vídeo em que você clica lá e fala, ó, salva o meu número aí na lista da Dama, que eu quero receber as novidades. Quero saber tudo que a gente tem no mercado. Fechou? O que você precisa entender? A gente tem diferentes tipos de placa para diferentes utilizações e funcionalidades. Placa para fachada, por exemplo, que a gente andou falando há um tempo. A gente tem basicamente as placas de fibrocimento. E elas são, olha, as placas cementícias de fibrocimento. Tem autoclavada, fibrosa. Nossa, tem muita opção de placa cementícia. A gente tem a placa de USB. E a gente tem a placa Glass Matte Shitting, que é de gesso com fibra de vidro. Isso para a fachada. Agora, quando a gente começa a falar de ambientes internos, internos, nossa, esse tem muito mais opção. Internamente, o Steel Frame, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com o fechamento de drywall. Aquelas placas que a gente já tem no mercado, já tem bastante tempo. E se você acredita que as placas que a gente tem de drywall são só aquelas três tipos, a branquinha, que é standard, a verdinha, que é a Rio, e a rosinha, que é RF, é resistente ao fogo, cara, você está dando bobeira. Hoje, no mercado, a gente tem a placa Impact, a gente tem a placa Fonic, placa Hardboard, a gente tem a placa Leve, a gente tem Flexwall, a gente tem Rigitone, Gipitone, a gente tem muito, muito, muito tipo de placa. Agora, o que é importante? Como é que você vai definir qual é o tipo de placa? Primeiro, você tem que definir qual é a sua demanda. Você precisa de um maior isolamento acústico? Você precisa de um melhor desenfimente térmico? Você precisa de uma resistência a impacto superior? Você precisa de uma parede que você pode pendurar qualquer coisa, sem precisar ficar abrindo para botar reforço? Você precisa de uma parede que funciona como fonoabsorvente, né? Você não quer trabalhar com aqueles materiais mais esponjosos para ajudar na acústica? Qual o espaço? O que aquele espaço demanda? Então, o primeiro ponto é esse. Você definir a sua demanda. Você definiu a sua demanda, aí você vai buscar o tipo de placa que você precisa. Você viu qual é a necessidade, né? Do seu cliente, você vai definir o tipo de placa que você indica. Porque muitas vezes, tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, tem lugar que você, ao invés de colocar duas placas ST, que o pessoal coloca por causa do elemento acústico, você pode trabalhar com uma placa Fonic e vai atender o cliente tão bem quanto. É melhor você trabalhar com uma placa só, mais simples, ou você trabalhar com duas? Além do custo, você tem que pensar na praticidade também, entendeu? E o que está faltando são pessoas que buscam essa praticidade no mercado. Cara, a gente tem muita placa. A gente tem a placa já acabada, a gente tem as placas perfuradas, por exemplo. São excelentes fonoabsorventes. O que é o fonoabsorventes? Se você não sabe, a gente tem vídeo aqui no YouTube sobre acústica, viu? Inclusive com a Débora, excelente profissional. E então, o que acontece? As fonoabsorventes ajudam no condicionamento acústico, no conforto acústico. A pessoa está te escutando bem, ela está te escutando mal, está muito eco, está muito barulho. A placa pode te ajudar. E os furinhos são exatamente para isso. Sabe que tem uma placa com furinho, que ela tem um filtro atrás, que ajuda no odor? Então, se você tem um restaurante e fica aquele cheiro ruim às vezes, essa placa pode te ajudar nisso. Então, a gente tem muito tipo de placa. Fora, por exemplo, as placas que a gente usa para forro removível. Cara, para forro removível, tem tudo que você possa imaginar. Tem até umas placas de madeira linda que você possa imaginar. Então, o que o doutor te indica que você vai pegar e anotar e fazer agora? Veja qual é a demanda, qual é a principal necessidade do cliente. Busca depois uma placa que atende a solução dele. Estamos combinados? Outra dica importante, se você quer saber mais, quer estar ligado sempre, quer ver sempre as minhas novidades, não deixa de entrar para a minha lista do WhatsApp, igual eu falei no começo do vídeo. Clica no link aqui embaixo que você vai ver. E além disso, a gente tem aqui embaixo também artigos de blog no meu site, que você consegue ver. E por último, quer aprender em velocidade? Quer aprender mais rápido que a maioria? quer se diferenciar efetivamente? Não perde os nossos treinamentos. A gente tem treinamentos tanto presenciais quanto online, em que lá você se atualiza e com todas as faixas de preço. Desde os mais baratinhos para você poder começar a entrar no mercado, se diferenciar, já começar a faturar mais e depois já poder se preparar e pegar os com os tickets maiores. Fechou? Grande beijo, tchau, tchau. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.